Música 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 Esther Fгорou o bichinho? F Panel Música 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 O que é que eu estou falando? É extraíra, é extraíra. Olha aí a bagaceira. Vira ela aí. Vira ela aí. É extraíra comendo ela. Já bebe não. Com a droga pequena. Então eu estou puxando uma vara no banho para quebrar. Calma, calma. Não foga não. Não foga mais não. Não, na linha não. Não pode. Não, na linha não pode não. Tem quatro. Tem cinco ali dentro. Cinco. 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 O bicho não fura. Tem um rabo. É extraíra. Vai. Tem um rabo. Tem um rabo. Tem um rabo. Falamos na corte. Nós temos um rabo. Um rabo. Quero verão. Já tem um rabo aqui. Para lá. Ele vai. Faz um rabo. São os rabo. Tem guimarãe. Tem muito peixe aí. Tem. Tá, esse está com o rabo. Tá bom. Tá filmando. Ah, aqui o papazinho vai chegar a gente a dois dados aí. Tem um rabo aí do peixe aí. O bicho tem medo de mãe. O bicho é mole, o bicho tem medo. Olha, quer pegar pelo rabo. Gordinho, mano. Vai passar uma dessas ainda para mostrar para o senhor ainda hoje, com sal grosso, hein, mano? Oi! Derruba ali dentro da água, hein. Vai subir? Bota aqui dentro, hein. Mas não bota tudo, não. Pera aí, tá bom, rapaz. Pega esse aí. Já vai? Toma aí, quando que for o pranto aí, meu parceiro. Levanta agora, pega na alça de baixo. Guarda mais ou menos. Ah, mano, acho que uns 20 a 30 quilos. De 20 a 30 quilos, né? De 20 a 30 quilos. Eu já dei a pegar o peixe. Finalizou? Tá. Finalizou, mãe? Não, deixa ela cansar. Não, deixa ela cansar. Já vai tirar pra... Não, não deixa pra lá não, pra não enrolar na outra. Aí, vai. Vai trazendo. Tem que pegar o passaguá, né? Vai lá, né? Daqui, daqui, né? Daqui, né? Não, se tu faz... Não, pega aí, pega aí que eu vou pegar com o... Olha aí, escapou, escapou. Agora escapou, escapou. Eu vou pegar com o rastão. É mesmo não, com o azar pequeno. Que da hora. Olha, olha que gostoso, mano. A vara, nossa... Brincando, eu tô puxando a vara, vai quebrar, ó. Olha lá, olha lá. Olha. Calma, bicho. Calma. Agora não folga não. Vem trazendo pra cá. Não folga não. Agora não folga mais não. Não folga mais não. Não, não, na linha não. Na linha não. Não pode. Não, nem pegar. Não, na linha não pode não. Ó, essa linha não presta. A mulher dele falou. Foi, quebrou a linha. Caraca, meu. A mulher dele falou, ó. Na beiradinha, né? É, olha aí, pessoal. Ó. Rapaz, é grande, hein? Olha o tamanho. Olha o tamanho do menino, ó. Caraca, mano. Aí, irmão. Aí, ó. Da hora. Esse aqui, ó. Valeu a pena, hein? Caraca, mano. Esse é grande, hein? Ô, Celí, me ajuda aqui. Tem que filmar, senão ninguém acredita. Vai escapar. Vem aqui me ajudar, Celí. Pai, pé. Toma, filma aí. Eu com a mão cheia de coisa. É, filma aí. Olha aqui, ó. Falei que era de 5 quilos. Aquele belo peixe que eu acabei de pegar. Aí, ó. Olha o que ele vai se transformar. Não transformou, mas vai se transformar também. Ó, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha, ó. Vocês estão querendo ver o que é, né? Ó. Olha. Olha, pessoal. Olha. Olha. Rapaz, é muito bom, hein? Porção de tilapia, uma delícia. Ó. Beleza? Olha, olha. Corre, corre. Corre lá, irmão. Deixa o seu like aí, ó. Me ajuda aí nesse canal. Viu? É... Deixa os seus comentários. Beleza? Se quiser saber onde que é esse local aqui, só é perguntar aí. Deixa os seus comentários que nós... Indica aí e dá o endereço certo. Falou. Um abraço aí, ó. Continue assistindo, que ainda vai ter mais tilapia, hein? Pimenta. Ó, tem pimenta. Isso aqui, ó. Olha aí. Isso aqui não perde viagem, não. Aqui, ó. Solinho. Bolho tá ali, já vai... Todo mundo vai comer. Quebrou. Olha o sono. Olha o sono. Tava no biquinho. Só na pontinha. Esse lá é o óbvio, hein? Oi? Pessoal, nós estamos descendo aqui, ó. Descendo esse morrinho aqui. Tem que descer com cuidado, que deu uma chovada. Pra escorregar aqui, meio... Aqui, pessoal. Mais outro resultado da pesca de hoje. Graças a Deus, hein? Deus tem abençoado. Aqui, ó. Tem que contar que aquele pássaro ali, ó. Ele comeu quase uns 200. Eu pegava dois, ele comia três. Aqui, ó. Que coisa maravilhosa, hein? Chegar em casa, eu vou contar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez chegando na caverna do lambari. Caverna do lambari. Daqui a pouco nós... Ele vai estar lá pescando aí. A minha meta hoje é... Peguei 270. A minha meta hoje é 300 lambari. 300 lambari. 300 lambari. 300 lambari. Não dá pra... Fazer um frito bom. Essa câmera. Deixa eu ver se você não vai dar. Olha o choque, cara. Bom dia! Olha o choque. Olha o choque. Bom dia! Uma hora. Boa noite. Bagazinho. Muito bom de hora. Idade de amor. O clima tá gostoso. Graças a Deus. Muito obrigado, meu. Muito obrigado, senhor. Obrigado, obrigado, senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. E aí pessoal, mais uma vez estamos aqui, o Danilo, Júnior, Davi, Edinaldo, e o Elton, estamos aqui mais uma vez, o Elton é o mais mentiroso, então mais uma vez aqui, graças a Deus, o mar está meio, vou mostrar para vocês o mar. O vento está meio forte, mas se Deus quiser, daqui a pouco estamos batindo para alguma ilha aí, a gente sabe qual vai ser. Estou esperando o rapaz aí para nós entrar no mar. Alô pessoal, já já mostram nós no barco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí